Mais uma pergunta enviada por uma seguidora. Jonathan, o que é ProLabore e qual é a diferença para a divisão de lucros? Pergunta muito boa, muita gente tem dúvida, vamos lá. O ProLabore nada mais é do que um salário que o sócio, que o proprietário recebe pelo trabalho, tá bom? Então, imagina o seguinte, imagina que você tem o seu banho tosa e você é tosador também dentro desse banho tosa. Imagina que você tem um sócio, eu gosto de usar o exemplo de sócio, porque fica até mais fácil de entender. Imagina que você tem um sócio, só que o seu sócio não trabalha lá no seu banho tosa, ele apenas é uma investidora, um dos proprietários. E você é uma tosadora lá dentro, por exemplo. Além da divisão do seu percentual como sócia, você tem direito a um salário que se refere à profissão, ao exercício que você faz dentro da empresa. Se você é tosadora, o seu ProLabore deve ser compatível com o salário de um tosador, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, naquele período que você tá ali dentro, aquelas horas que você tá cumprindo aquela jornada, você poderia estar, por exemplo, trabalhando em outro lugar. Mas como você tá exercendo uma função dentro da empresa, você precisa ser remunerado por isso. Quem não exerce uma função lá dentro, normalmente não tem ProLabore, porque não tá exercendo uma função lá dentro. Mas, da mesma maneira, recebe pela divisão de lucros. A divisão de lucros é o resultado, é o que sobra de dinheiro depois de pagar todos os custos, as despesas, impostos e tudo mais. E, normalmente, ele não é feito por mês, tá, galera? Ele é feito dentro de um espaço, ele precisa de três, seis meses, um ano, porque senão a empresa vive sem caixa. Então, tem uma diferença ilegal. Então, se você tem uma sociedade e você é tosadora, você precisa receber o seu salário como se você fosse funcionária da sua empresa. E, pelo menos nas minhas empresas, eu opto por colocar o ProLabore como um custo fixo da empresa, tá? Então, tá dentro ali dos custos que a empresa tem. Então, todos os meses é retirado um ProLabore, que seria o meu salário. E, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente tira um ProLabore que a empresa não pode pagar. E aí que a empresa vai todo mês assassinando ali as finanças, o lucro, entra no negativo e tudo mais. Então, tome bastante cuidado com isso, tá bom? E, já respondendo uma pergunta em sequência, muita gente diz respeito assim, Jonathan, mas e se dá para montar um banho tosa com dois, com três, com quatro, com cinco? Olha, teoricamente sim, mas na prática não é tão fácil. Por que que não é tão fácil? Porque você acaba começando um negócio sem dinheiro para bancar as contas, inclusive para o seu ProLabore. Então, imagina que você tem o seu aluguel para pagar, as suas contas da sua vida pessoal, e a empresa que você acabou de abrir, com pouco dinheiro, não produz o suficiente para bancar as próprias contas ou para bancar, por exemplo, o seu salário, o seu ProLabore. A pergunta é, quem vai arcar com as contas da sua casa? Quem vai arcar com as contas da sua empresa, se ela não rendeu o suficiente? Pois bem, esse valor, ele normalmente é tirado do capital de giro. O capital de giro, ele é um dinheiro que você reserva para você bancar os custos da sua empresa enquanto não há uma compensação do dinheiro ou ainda não há lucro suficiente para tal. Ou seja, dá para montar a banho tosa com preço bem baixo, só que você fica na sorte, porque se você não conseguir dinheiro o suficiente e se você não tem ninguém que banca a sua vida pessoal, aí você vai ter que contar muito com a fé e com a sorte, que é um tipo de coisa que eu não gosto de contar quando a gente fala sobre empreendedorismo. Então, toma bastante cuidado.